Galera Vermelha e Branca, estamos agora na Alvorada. A segunda parte da festa da Alvorada começa a se iniciar, os torcedores já é uma multidão, uma legião de torcedores vermelho e branco que estão começando a tomar conta das ruas. Nesse momento estamos aqui na Avenida Nações Unidas e é claro, a batucada já começa a se aproximar e os torcedores entram no clima. E a partir desse momento, você também vai acompanhar todos os detalhes e as emoções dessa grande festa. Vem comigo! Olha, a festa realmente já começou, já tem muita gente se esbaldando na Alvorada do Boi. Olha essa turma aqui! Boa noite, senhoras! Vocês são de onde? Do Bananá! E vieram exclusivamente para a festa da Alvorada? Sim! Eu estava vendo a sua performance, de onde vem tanta inspiração? A minha energia eu acho que vem do Urucu. Urucu? Olha, esse triciclo aqui é de vocês, é? É sim, esse é o Boi garantido que faz isso tudo com a gente! É? Esse é o clima? E aí tem muito... O que é que tem aqui nesse triciclo aqui para segurar a energia? Whisky, Red Bull, cerveja, tem tudo! Tem a cachaça da... Tem a cachaça? Cadê a perrexé? Tem a perrexé por aí? Tem a perrexé? Cadê a perrexé? Olha, muita coisa! Realmente esse isopor está adubado. Esse é o clima da Alvorada e é claro, tem gente que contratou o triciclo particularmente para fazer a festa! Olha a brincade de Boi Bumbá na Alvorada, realmente não tem idade! Olha aqui essas verdadeiras damas, claro, do Boi Bumbá garantido, fazendo a festa! A senhora está gostando? Há quanto tempo a senhora acompanha a Alvorada? Muito! Eu sou a raiz! Sou sobrina do Lindolfo Monte Verde! 75 anos com orgulho! Da baixa da chave da minha avó! Esse é o clima! E o garantido vai ser tricampeão? Vai ser tricampeão em nome de Jesus! Esse momento é tradicionalíssimo! Muita emoção! Os vaqueros aqui no grande reduto do Boi Bumbá garantido, que é o curralzinho da baixa! E aqui, olha, a grande terceira geração, Clamara Monte Verde! Clamara, nesse momento, muita emoção em saber, em viver e, é claro, acompanhar tudo aquilo que o mestre Lindolfo Monte Verde deixou para a Nação Vermelha e Branca! Com toda a certeza, estamos aqui no Alvarecer, marcando mais uma data da tradição do mestre Lindolfo, que é o primeiro dia do ensaio do Boi Bumbá garantido! Nação Vermelha, é tri, é tri, é garantido, é tri, campeonato! Agora, momento também especial, aqui a criatura e o criador, Denilson Pissanã! E aí, como é que é a emoção de fazer parte de mais uma Alvorada e, é claro, você comandando a festa aqui dentro do Boi Bumbá garantido? Graças a Deus, é muita emoção chegar no nosso curral, aqui, onde tudo aconteceu, né? Lindolfo fundou esse curral maravilhoso, né? Que, eu fico até emocionado quando estou aqui! Claro! Até por causa que foi aqui, que tudo começou comigo, né? Aqui que teve o concurso, onde eu tive a oportunidade de assumir essa peça principal do Boi, que é o Boi! Eu estou emocionado, eu acho que quando eu chego aqui, é o principal... A perna fica tremendo! É verdade! A língua trava! Trava tudo, mano! Então, já que o Pissanã está emocionado e não quer falar muito mais, vai lá, ele vai bailar! Baila aí, vai! O sentido vai evoluir Branca mais! Rente ao chão e surpreende com seu corpo a multidão Seja o sol e plena neva, que o arco-íris surgirá do seu clarão Aqui tem gente de todas as tribos e, é claro, torcedor de toda espécie Aqui, por exemplo, é, vamos dizer, é um filial do Boi Bumbá Garantino, que é o Boi Bumbá Rasgadinho Está se rasgando nessa alborada? Meu bem, o Rasgadinho não vem só para se rasgar, mas vem mostrar que as gays, elas são unidas São gays inteligentes, que vem trazendo uma proposta folclórica e cultural diferente para as nossas parentes E você, é algum item do Boi? Seu item de número 9 é a Cunha Poranga do Boi Bumbá Rasgadinho, mas que adora esse boi, que é da nação lilás e branca Então vamos ver se ele baila como uma verdadeira Cunha, vamos lá! Nesse momento eu estou em cima de uma laje e olha vários itens fazendo performance Só que mesmo na alborada do Boi, eles são itens, elas, aliás, são itens do Boi? Bumbá Fresquinho, o melhor boi de Parintins, os bois da cor lilás e branca e o boi com a borboleta na testa O único boi gay Patrícia de Parintins Você é o que, sinhazinha? Sou sinhazinha da Fazenda Jamile Deverrou Vou chegar aqui à porta estandarte, como é seu nome, querida? Nina Caorissaios, querido Olha, e essa aqui, a nossa querida Michele, que é a rainha do folclore, é isso? Exatamente, Michele Cunha, a rainha do folclore E agora chegamos com a grande Cunha Poranga, como é seu nome, querida? Priscila Molinari, boi bumbá do Rasgadinho, campeão 2015 Então vamos pedir para que essas verdadeiras musas da toada possam bailar e, é claro, fazer a sua evolução! Evolução, ó da fogueira que cedeia os desejos da criança que lhe beija, é de onde vem essa paixão Evolução, ele gira em volta e meia e seu donço balanceia, como mimbara na canção Evolução, ó da fogueira que cedeia os desejos da criança que lhe beija, é de onde vem essa paixão Galera Vermelha e Branca, enfim, a Alvorada chegou ao seu término Os torcedores do Garantido estão extasiados, brincaram a noite inteira, a madrugada dentro E agora estão amanhecendo aqui na frente da Catedral, como vocês podem acompanhar E por aqui, a alegria ainda não para É muito torcedor fazendo a festa e, é claro, pagando a sua promessa Acompanhando o boi bumbá garantido na sua tradicionalíssima Alvorada Nós agradecemos a sua companhia e a sua audiência Muito obrigado, tchau e até a próxima! Boi garantido, é história o que é sabido Que mestre Lindolfo Monte Verde Aos 18 anos de idade contigo sonhou Boi garantido, o sonho de Lindolfo Monte Verde O poeta oitava maravilha se realizou